Rapaziada, mais um conteúdo aqui ó, de FIFA 23, FIFA 23 tá batendo na porta, tá quase, inclusive, domingão, talvez role uma surpresa aqui pra vocês no canal, então fiquem ligados, tá ó, e também assista o draft hoje mais tarde, draft incrível, vamos lá, jogadores que tiveram aí suas posições modificadas no novo FIFA, então o Vasquez do Real Madrid, ele sai de ponta e vira lateral, ele tem jogado lateral no Real Madrid, né, então ele realmente virou um lateral agora, tá, e aí cara, será que é bom? É um lateral meio ofensivo, né, e agora o Cornet, ele sai, what? Ah, mas peraí, peraí, deixa eu ver aqui o negócio que eu não notei, primeiro deixa eu ver aqui no Vasquez, é não, o Vasquez ele realmente mudou a posição, mas o Cornet tá aqui ó, lateral esquerdo, atacante, mas a parada aqui ó, segunda posição, tá, segunda posição, então não, acho que a cartinha dele não vai ser ainda lateral, mas é porque agora vai aparecer outras posições lá que você pode usar o jogador, tá, então, enfim, tu pode encaixar aí em outras posições que parece que ele não vai perder química, tem um negócio assim, e ele vai ter essa posição pra jogar, e aí manos, e aí, temos aqui o Gonzalo Guedes, que também aí vira um atacante, tá, o Gonzalo Guedes inclusive com a fotinho bem diferente, né, parece que envelheceu até na foto, mas foi uma boa atualização, e aí finalmente, acho que o Gonzalo Guedes saiu com a mesma foto um tempinho, temos aí o Cancelo, que sai da direita, vira pra esquerda, Barak agora, né, meio campo central pra atacante, mas tá ali ó, segunda posição também, tá, mas engraçado, nessas mudanças aí tão malucas mesmo, mano, tô surpreso, né, o Blank também vai dar pra ser usado aí como meio campo ofensivo, doideira, mano, doideira segunda posição dele, né, e aí eu não sei se vai mudar atributos, eu acredito que não, né, vai ser a mesma coisa, mas enfim, você pode usar o Blank como zagueiro, se você quiser, ou como atacante, fica aí no seu critério, atacante não, meio campo ofensivo, né, já tô maluco também, já tô querendo inventar mais posição ainda, temos esse jogador francês aí, ele realmente mudou, ele sai de meio campo central, vai jogar mais pra ponta, então, interessante, mano, tô achando doido, né, brasileiro, melhor do mundo, falando brasileiro, ó, rapaziada, ó, caramba, mano, o cara sai de meio campo ofensivo e vira lateral, é isso? O Jota, ponto esquerda, agora de atacante também, tô achando muito doido, tô achando muito doido, mas ele tem jogado de falso 9 no Liverpool, né, então deve ser esse o motivo. Lorente, meio campo central do Atlético de Madrid, lateral também, mas segunda posição, tá, segunda posição, então, é isso, importante a gente sempre ressaltar isso. Henrique, zagueiro, quer ver? Henrique ganhou até cartinha de mutante na zaga, inclusive é super apelona, isso não foi 22, mas quando a gente tira no draft, tá, ele na zaga ficou apelão, mas aqui também é segunda posição dele. Felaine, rapaziada, quem lembra do Felaine no Manchester United, mano, tinha um cabelão e tal, o cara tá jogando não sei aonde, já tá com 34 anos, e sim, sua segunda posição como atacante, tá, o problema é que ele não tem pace nenhum, mas talvez pra meter na cabeça dele, né, faz uns cruzamentos lá no segundo tempo, se tá tudo igual, bota ele no ataque, quem sabe role. Foden é um cara bem, vamos dizer assim, que joga em várias posições, né, ele joga aí na ponta, falso 9, meio campo central, meio campo ofensivo, onde o Guardiola manda ele joga, e aqui, ó, mas ele vai chegar com a carta aí como ponto esquerdo, pelo lado do campo esquerdo ali. Gavi do Barça, senhor Gavi é outro que vai ter uma segunda posição jogando pelo lado do campo também, lado esquerdo. Gullit, segunda posição do Gullit, atacante. Tem muita gente que usa grumo atacante lá no Femme 22, né, então é... E aí só facilitou as coisas, pra você não ter que tá mudando lá, usando aquela cartinha, então é isso, vai, bota o Gullitão lá na frente pra destruir. Odoi, que isso, mano, mudou o lado do campo, é meio que um ala pela direita, eu acho, tá, segunda posição do Odoi aí, jogador do Leverkusen, mas a posição original dele é lá pelo lado esquerdo. Kimmich, o Kimmich jogou já como lateral direito, né, mas ele se firmou mais pela... de volante ali, mas vai dar pra usar ele como lateral direito também, ó, é a segunda posição dele. Kimmich que é brabo. Lemar vai jogar com... ô, louco, isso aqui é uma mudança que tanta, né, porque a gente vê os caras mudando de lado, tudo bem que apareceu um zagueiro lá virando no ataque, ou meio campo virando no ataque, tipo o Felaine, mas ele sai do lado do campo e vem jogar com o meio campo central, o Lemar. E é, tipo assim, não é a segunda posição, rapaziada, mudou mesmo o bagulho, tá ali, ó. Tô louco pra jogar o Fel 23 pra ver isso logo, mano, pra ver essas paradas. Já o Mount, ele vai ter sua segunda posição também jogando pelo lado direito do campo, além de meio campo ofensivo. Jogador inglês. Ó, Sérgio Roberto. Tá com uma cara engraçada na foto. Mas enfim, Sérgio Roberto aí vai ter com uma segunda posição meio campo central. Ele jogou como volante também, né, meio campo central, volante, lateral direito. Cara, já tá com 30 anos o Sérgio Roberto. Bizarro, né, bizarro, mano. Inclusive, eu não sei como ele tá há tanto tempo no Barcelona. Nunca achei ele grande jogador pra nível de Barcelona. Tudo bem que o Barcelona passa por vários perrengues esse ano. O time melhorou muito, pelo menos falando em nível de elenco. Mas Sérgio Roberto, cara, não sei, cara. Eu não vejo um grande futebol nele. O cara tá lá no Barça, ó. Tempo, tempo, tempo. Sancho. Lado direito pro lado esquerdo. Justo, justo. Tem jogado mais pro lado esquerdo mesmo. Inclusive, ele teve essa queda de overall. Mas acho que essa temporada ele recupera um pouquinho. Porque ele já começou muito melhor que a temporada passada. Eu já até falei isso em outros vídeos. Que, mano, eu tinha uma expectativa que o Sancho ia destruir no Manchester. Mas na verdade, que ele foi muito decepcionante na primeira temporada. Não jogou nada. Essa é a verdade, mano. Não jogou nada. Foi horrível. O Manchester United todo passando por uma fase terrível. E essa temporada ele já começa jogando bem. Que é bem interessante. Então, essa queda aí de overall faz sentido. Mas quem sabe no próximo FIFA ou próxima atualização ele já recupere um pontinho ou dois. Que ele tá jogando uma bola boa. Sané mudou de lado. Real oficial. Meio campo direito, meio campo esquerdo. Ô, louco. O cara sai. De zagueira vai jogar lá na ponta. Beleza. Aí mudou muito. Mas é a segunda posição dele. Silas. Virou centroavante, né? E o Silas tem a segunda posição também. Ele tem uma cartinha mutante no FIFA 22 de atacante que é muito apelona. Ele é muito forte fisicamente, mano. E é rápida aquela cartinha. Então, assim. Ficou uma carta muito boa. E a segunda posição dele é mutante, né? Agora eu quero ver como é que a EA vai fazer com os mutantes quando lançar no FIFA 23. Porque ela já meio que criou posição pra todo mundo aí secundária. E temos o Asa aqui. Que de lateral vai pra meio campo central. Mas é carta oficial mesmo. E acabou, rapaziada. Acabou. Não temos mais posições agora aqui nem cartinhas pra assistir. Porque infelizmente acabou. Eu sei que eu tô com muita vontade de jogar no FIFA 23. Inclusive, tô pensando em fazer o seguinte. Fazer uma parada que eu nunca fiz. Criar uma carreira no FIFA 23 no Nintendo Switch. Sim, porque todo mundo joga aí o FIFA no console e no PC. Aí eu pensei, mano. Por que não criar uma carreira no Nintendo Switch só pra ver como é que vai ser? Só que aí postar lá no meu canal secundário. O que vocês acham? A gente faz um modo carreira no Nintendo Switch pra ver como é que vai ser o negócio, né? Porque eu tenho certeza que muita gente tem no Nintendo Switch e às vezes não tem outros videogames e tem vontade de jogar FIFA. Mas acaba não comprando porque FIFA não é muito popular no Nintendo Switch. Tipo, a gente não vê muito vídeo. Não vê muita gente jogando. E aí poderia mostrar pra essas pessoas como é que é, como é que funciona o videogame. Como é que é o gráfico que é abaixo do que a gente tá acostumado no console e no PC. Será que o jogo fica legal? Enfim, me surgiu essa curiosidade. E aí eu queria saber se vocês têm interesse também. Então, ó, se você tiver interesse, comentem aí e também já vai se inscrevendo no meu canal secundário. É só ir aqui embaixo. Deve ter ali embaixo nos links. Ou então procura Lucas Games que vocês vão achar. É simples e fácil. Rapaziada, draft hoje. Amanhã se tudo der certo, uma super surpresa. É isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo.